Esse vídeo aqui é um vídeo sobre o Goulart. Tipo assim, mano, eu não gosto dele, sério. Eu tava ouvindo o canal dele, eu nem conhecia, velho. Ele fica forçando essa voz de USMR, USMR. Aí eu falei, beleza, tá, né? Beleza, né? Vamos ver o vídeo desse lixo. Aí, aí, eu vi que ele só fica falando mal de todo mundo, dos canais, tudo. E do Razen Diva, do Felipe Neto, só youtubers maiores. Né, seu lixo, só cresce falando mal dos outros, né, lixo. Essa foi minha pinhão desse Goulart. Aí, sei lá, e foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Tchau, o Razen, seu primeiro.